Fala galera, beleza? Pessoal, trazendo hoje pra vocês o beta do Gears of War 4. Tá na live aí disponível pra quem quiser baixar. Pô, já vou dizer de cara que eu gostei, eu sou meio que suspeito pra falar, eu gosto muito de Gears of War. Joguei todos da franquia, percebi que o jogo tá muito parecido com o 3, pelo menos a parte de jogabilidade, de armas e tudo dessa parte em si do jogo. Não a parte gráfica, a parte gráfica do jogo tá bem legal, apesar de só terem liberado o PVP, que aqui no caso a gente tá jogando um mata-mata em equipe. E a gente tem um outro que é o Dodgeball, que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês, que é um outro tipo também de PVP. Bom, me agradou bastante o jogo, não foge muito do que é o Gears of War, eu não sei a campanha como vai ser. O PVP é bem legal, bem gostoso de jogar. Bem dinâmico, bem legal, gostei. Não sei como é que vai ser a parte de campanha, se vai continuar no mesmo estilo, mas a Microsoft já avisou que a ideia deles é basear um pouco esse jogo no mesmo esquema do Gears 3. Não na parte gráfica, né? Ok. A parte funcional do jogo vai ser no mesmo estilo, não no estilo do Judgment. Eu gostei muito do 3, joguei o Judgment também, gostei também, prefiro o 3. Então se continuar nessa linha de raciocínio aí vai tá legal. Pode ver que a gente tá jogando com o time inimigo aqui, não tão jogando com os Gears. É bem legal, bem gostoso de jogar. Bastante arma espalhada pelo mapa. Certo que você tem algumas vantagens aí conforme você vai jogando e ganhando XP, eu não tenho nada. Eu vi algumas coisas, mas não é nada ainda muito certo. Eu vou jogar mais um pouco, trazer pra vocês mais detalhar. No próximo vídeo eu trago a parte do dodgeball pra vocês darem uma olhada. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seguir a gente no canal aí e nas redes sociais. Valeu, até a próxima! Tchau!